E a Polícia Rodoviária de Presidente Prudente fez mais uma grande apreensão de drogas na manhã deste sábado. Essa é a segunda apreensão de grande porte nesta semana. A apreensão foi na base da Polícia Rodoviária de Presidente Prudente, na Raposo Tavares. De acordo com a corporação, o motorista de 34 anos foi parado durante uma fiscalização de rotina e depois de uma conversa, acabou confessando que estava transportando a droga. O entorpecente estava escondido em uma das partes da carroceria, dividido em tabletes e sacos. A estimativa da polícia é de que haja mais de uma tonelada de maconha. Ele não escondeu muito o jogo. Já falou que já estava transportando este entorpecente e que conduziria até a cidade de São Paulo, na qual ele pegou na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Além da droga, foram apreendidos ainda celulares e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada. A carga está apreendida, ele recebeu voz de prisão em flagrante. Sim, esses seus direitos constitucionais estão sendo conduzidos para a delegacia de polícia aqui da cidade de Presidente Prudente.